Boa noite irmãos, é paixão pela sua presença, Davi era um homem apaixonado por Deus, ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus, como servo Brahma pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. O servo quando ele está ferido, ele procura água, porque água é vida, e o que é uma sede? É uma dor, uma dor, aquele desejo, eu creio que, eu vejo que isto é o que deveria estar embalando cada um de nós, um amor, uma paixão por Deus, porque este é o caminho da vitória, é chegar aquela pedra de coroa, amor. Que Deus abençoe a vocês, a igreja, uma vez mais, como também a todos aqueles que estão conosco pela internet. Nós vamos abrir nossas bíblias em Isaías 53 e Mateus capítulo 11. Hoje pela manhã, nós chegamos aqui, estava cheio de água, né? Saiu umas telhas, choveu a noite toda, o dia todo. E agradecemos aos irmãos, o irmão Abba, o irmão Luiz e o jovem, que há pouco casou, né? Subiram ali e ajeitaram mais ou menos. Quer dizer, mas vai ser dada a revisão logo que o tempo secar. Mas, agradecemos que Deus os recompense por tudo isso, pelo trabalho e também anunciamos, se Deus permitiu, próximo sábado, eu gostaria de ter a presença de toda a igreja. Todos que são batizados. Pais, por favor, não falhem. Temos que nos assentar e conversarmos entre nós. E como eu estarei por aqui em Chapecó até a próxima reunião, né? Então, eu quero acompanhar mais de perto a vocês e vamos trazer algo que é necessário. Procurar. Então, deixe as crianças em casa, se possível, porque a gente pode falar coisas e vamos ter mais liberdade em falar. Não é certo? Se é possível. Se não é, o assunto é alguém ficar com elas ali embaixo. Isaías 53. Só eu que estou faltando achar, né? É somente um versículo, uma pergunta que a Bíblia faz. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Agora, vamos para Mateus, capítulo 11. Verso 25. E 26. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Vamos todos ler juntos? Pai querido, viemos à tua casa. Como diz, viemos procurando pelo caminho do Senhor, pela forma que devemos te servir, com o que é que devemos nos preocupar, o que devemos buscar, que pessoas devemos ser, para que lado se dirigir, Senhor. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos abençoe e que o Senhor tome a administração de mais essa reunião. Teu povo tem te louvado, te bendizido. Eu creio que esses louvores subiu até ao Senhor. E agora que o Senhor se agrada em abençoar o teu povo com a tua palavra em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, podeis nos assentar. Eu espero que quem não acompanhou o culto pela manhã possa fazer, pegando aí o DVD, ou assistindo, creio que isso vai para a internet. E Deus tem nos ajudado muito. E aí nós devemos, igreja, perceber isto e sermos agradecidos e tomar o que Deus tem nos dado de uma maneira zelosa, cuidadosa. Agora eu daria um título para a nossa palavra, vamos conversar essa noite. O que nós devemos buscar com a mensagem? E eu não estou dizendo o que é que devemos buscar na mensagem, mas com a mensagem. Nós devemos buscar com a mensagem aquela preparação, deixar com que ela nos vista, nos prepare, para o arrebatamento. A mensagem que prepara as pessoas para o arrebatamento não é a do Papa, não é a de nenhum homem, é a palavra de Deus, que soou através do seu sétimo anjo. quem ouviu a mensagem de João Batista se preparou para receber a Jesus. Quem não ouviu o conselho de Deus por João Batista, é certo que estava mais distante da verdade. E antes da segunda vinda, Deus prometeu, eu vos enviarei o profeta Elias, com uma palavra, não é uma Bíblia fora da nossa Bíblia, não, mas é, vamos dizer, ela nos abre a Bíblia, nos explica, nos mostra o que é que devemos procurar ser. Eu tenho visto nos meus anos, que a gente é um dos pioneiros desta mensagem, eu tenho observado que com o passar dos anos, já faz 40 e poucos anos, parece que a coisa vai se distanciando daquela meta, daquela simplicidade que a Bíblia diz que é para a gente permanecer na simplicidade como a gente foi chamado. Deus não te chamou para te fazer um super-herói entendido, sabe, chão. Deus te chamou para ele se revelar através de você, para que o mundo visse Cristo em você, em mim. Mas com o passar do tempo, a coisa vai aumentando tantos milhares de pessoas, tantas centenas de pregadores e tantas vozes e tenho percebido que o diabo quer levar a nossa fé a um campo de disputa teológica com a mensagem. um discute um acuponto, outro discute outro e vira uma guerra e causa problemas. Isto não passa como disse uma vez Deus para mim, eu quando ouvi a voz dele, disse, não te deixes entrar em confusão. É confusão. Porque uma disputa teológica, ela nada mais é uma disputa de palavras, ideias. E ela não vai beneficiar em nada a sua vida, o seu relacionamento com Jesus. Então, o que é que devemos buscar com a mensagem? Uma vida com Deus. Não buscar na mensagem conhecimento intelectual e procurar ser um crânion, um super sabichão para dizer que é revelado, é entendido. A Bíblia diz, mostre com as tuas obras. Se você é espiritual, mostre com as tuas obras, com o teu proceder, com o teu viver. não é com as tuas palavras, mas é com o teu dia a dia. Por isso, irmão, nós lemos essa leitura bíblica que o irmão Brana fez quando ele começou a série dos sete selos. A primeira mensagem que ele pregou foi Deus escondendo e se revelando em simplicidade. Agora, se Deus se revela em simplicidade, é porque ele está nas coisas muito simples. Ele está nas coisas pequenas. Em outras palavras, você não tem que buscar Deus em cima, busque Deus embaixo. Deus está sempre nas coisas pequenas. Quem diria que ele estava em Noé, aquele homem, aquele pequeno fazendeiro? Quem diria que ele estava em Elisa, aquele homem que, vamos dizer, não tinha nenhuma pedra para reclinar a sua cabeça? Quem diria que era Deus em Jesus quando Jesus disse, as raposas têm seus covisos, passarinhos, ninhos, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça? aquele homem simples, comum, não é? A ponto que a Bíblia pergunta, quem creu em nossa pregação? Não é Isaías dizendo, quem creu na minha? Não. Quem creu na nossa? Quer dizer, na pregação de Moisés, na pregação de Davi, porque todos eles, os profetas, falaram dele. Quem creu na nossa pregação? Eis aí, vem, filhos de Jerusalém, teu rei, manso, humilde, pobre, montado sobre um jumentinho, filho de jumenta de carga. E ali vinha um rei, Deus escondido em simplicidade. Agora, quando Deus, aliás, Deus se revelando em simplicidade, então, se Deus revela em simplicidade, ele tem que se esconder em coisas simples também. Ele não vai esconder atrás de uma coisa brilhante, chamativa. Não, Deus, ele se revela em simplicidade. Então, nós vemos que os selos, que se tanto fala, e na verdade é um marco para nós, é como diz o irmão Brana, quando foi revelado os selos, ali morreu os sistemas, da mesma maneira, quando Jesus morreu, a lei terminou. Quer dizer, o período dos sistemas, das igrejas, o sistema que trouxe o grão veio até 63. É um ponto de referência 63, porque dali para frente, o que vale agora é o grão. Laodiceia terminou, como? Como o sistema que era representado pela última vez pelos pentecostais. Como o sistema, morreu, o sistema terminou, mas agora é o grão. então nós vemos, irmãos, os selos, ele tem para nós um ponto, é um ponto de referência, não que olhe só dando os selos para frente, não, ele confirma aquilo que foi revelado para trás, batismo, semenda serpente e todos os demais pontos da nossa fé, que o profeta diz, é a mensagem, é a mensagem. Agora você veja, durante a pregação dos selos, o irmão Brana sempre, ele voltava e se referia. Lembre-se que tudo está baseado sobre Deus escondido e revelado em simplicidade. Deus escondendo nas coisas simples. Então eu quero ler alguma coisa da pregação aqui, página 113, né, ou parágrafo 113, quando o irmão Brana ele diz que é estranho que Deus se revele de uma maneira tão simples. ele diz assim, é estranho pensar que Deus faz tal coisa, Deus se oculta em algo tão simples que faz que o sábio fale em vê-lo por um milhão de milhas. E então volta-se naquilo alguma coisa simples na simplicidade de sua maneira de operar e se revela de novo. Quer dizer, é estranho como Deus sempre vem vestido com essa veste tão humilde, tão simples, né, ele faz, ele volta, vive na sua igreja e sua igreja vive de uma maneira simples, prática. agora os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que Deus vai fazer e como já muitas vezes fiz esta velha afirmação que o homem ainda permanece homem, o homem sempre está dando louvor a Deus pelo que ele fez e sempre esperando pelo que ele fará e ignorando o que ele está fazendo. Está vendo? Está vendo? É assim que eles falham em entender, eles olham para trás e veem quão grande coisa ele fez, mas falham em ver a coisa simples que ele usou para fazer aquilo. Está vendo? E então olha para frente e vê uma grande coisa se aproximando que vai acontecer e nove entre dez vezes já está acontecendo bem perto deles e é tão simples que eles não o sabem. Está vendo? 120. Não as grandes coisas deslumbrantes, quer dizer, não devemos olhar para as grandes coisas deslumbrantes, acerca das quais pensamos, mas é nas coisas simples de Deus, é nas coisas simples que Deus é tão real. A simplicidade. De forma que apraza a Deus revelar-se e então ocultar-se, então ocultar-se e revelar-se em coisas simples e pequenas e é posto acima da compreensão do homem. Porque se você dissesse, por que um Deus justo faria isto? É porque o homem foi feito no princípio não para tentar depender de si mesmo. o homem foi feito para depender completamente de Deus. É por isso que somos comparados a cordeiros ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma, ela tem que ter um líder. E o Espírito Santo é o que deve guiar-nos, de modo que o homem é feito assim. E Deus fez todas as suas obras tão simples para que o simples pudesse entender. Não para que os grandes entendessem, o simples. E Deus se faz simples com os simples, para ser entendido pelo simples. Tanto é que ele mesmo, em Isaías 35, eu creio, ele disse que até mesmo um bloco não deveria errar. Quer dizer, o caminho é tão simples que nenhum tolo erra, mas o sábio erra. E sabemos que Deus é tão grande que esperamos que seja uma coisa grande e falhamos em entender a coisa simples. Nós tropeçamos na simplicidade. Deus é tão simples que os eruditos destes dias e de todos os dias passam a um milhão de milhas dele, de quilômetros, né? Porque em seu intelecto eles sabem que não há nada como ele, tão grande, mas em sua revelação ele se torna isso tão simples que eles deixam passar completamente por alto e falham em ver. 125. falha em vê-lo pela maneira como ele se revela porque ele é tão grande e ainda assim oculta-se na simplicidade para se manifestar aos pequeninos. Está vendo? Então vemos que Deus ele é grande mas ele vem na maneira simples e vive na simplicidade e para dizer a verdade é como diz a Bíblia graças te dou ao Pai Senhor dos céus e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios e pequenos e é para os o João e Maria ninguém né então vejamos irmãos por isso o profeta diz nos mostra que Deus está em simplicidade quer dizer de uma maneira simples o homem olha e diz não ali não pode ser aquele homem não tem cultura aquela mulher olha bem olha bem olha bem mas Deus está nessas coisas por isso diz o profeta não tente entender o grande porque ele passa por cima da compreensão mas ouça a simplicidade de Deus e então você encontrará Deus aqui mesmo de maneira simples a sabedoria humana a sabedoria mundana altamente polida instruída sempre falha em vê-lo agora eu não estou aqui e sei que há professores de escolas dois ou três que eu saiba sentados aqui e não estou aqui para me opor à escola instrução e tentar defender a ignorância não estou aqui para isso mas o negócio é que as pessoas tem dado tanta importância a isso que elas até mesmo nos seminários e assim por diante estão falhando em ver aquilo mesmo que Deus colocou diante delas então nós estamos vendo que Deus ele vem ele trabalha ele manifesta volta a viver no seu povo sempre em uma linha simples então você não deve se preocupar ai eu sou não entendo eu não vejo isso aquilo não preocupe com isso viva simplesmente o melhor que você pode para Deus o mais perto possível o maior pico da vida cristã o maior posição nível da vida cristã é uma vida de comunhão a coisa mais bela de um lar não é a casa não é os carros não é os móveis mas é a convivência a harmonia daquela família daquele casal por isso Jesus Paulo diz falo a respeito de Cristo a igreja aquela intimidade de alma aquele relacionamento o que adianta ter conhecimentos da verdade e uma alma seca como diz que não chora na presença de Deus como que era o hino que não tem paixão por Deus eu prefiro estar ao lado de alguém que realmente tem sede e paixão por Deus do que alguém que sabe grego hebraico e sabe explicar todo o capítulo e versículo e todos os mistérios e tudo mais e a Bíblia diz se eu conhecesse tudo isso e não tivesse amor que é Cristo nada adianta você pode ter todo o poder para fazer tudo que você queira mas se não tiver amor nada adianta e o amor é Deus na vida é Cristo em você então o que é que nós devemos buscar na mensagem porque eu estou dizendo isso a vocês porque com o passar dos anos cada vez mais a mensagem ela vai sendo jogada para o canto e sendo somente uma fonte de entendimento intelectual e não para tomar como conselho para a conduta de vida ponha isso escreva na página branca da sua Bíblia quando era novo ainda vivia de mochila eu dizia para os irmãos ainda nossas dificuldades é esta uma pobreza absoluta por todo lado dificuldade mas somos poucos vivemos com uma família mas chegará tempo que haverá muita gente muitas cabeças muita liderança e muita ideias e problemas quem é daquele tempo que ouviu falar isso alguma vez algumas mãos aqui se cumpriu ou não e a tendência é ir para esse campo para uma disputa para problemas para isto aqui isto ali e ficar com essas coisas e eu estou tomando essa noite para falar o vosso coração minha igreja de coração para coração que vocês nunca entrem por este caminho pelo caminho do entendimento do intelecto mas pelo caminho da alma amando e servindo a Deus de todo seu coração na simplicidade se ele te dá entendimento ou não dá viva apaixonado por ele é isto a maior revelação que nós devemos buscar dentro das escrituras é a que Deus revelou o mistério que esteve oculto em todos os séculos e que agora foi revelado a vós Cristo o mistério de Deus revelado quer dizer o mistério da mente de Deus era revelar Cristo Cristo na igreja Cristo em vós a esperança de glória não é isso que nos diz a Bíblia em Colossenses 1.26 e em diante esta é a maior revelação é uma vida misteriosa viver no recôndito com Deus naquela paixão naquele amor naquele entendimento quando você ajoelha você chega e diz meu pai aquela coisa gostosa tu és meu pai aba pai e algo dentro da tua alma testemunhando dizendo tu és meu filho tu és minha filha eu te amo eu te sustento essa comunhão essa certeza essa vida vivenciada cristianismo é uma vida vivenciada com Deus não é palavras não é uma história de modo tal irmãos que se Deus mora em simplicidade vive se revela em simplicidade então eles vivem de uma maneira simples de uma maneira simples Deus se esconde e se revela em simplicidade de tal modo que o cristão de uma maneira tão simples ele passa por um anônimo ele é um místico Jesus diz que é como o vento que sopra aqui e acolá ninguém sabe de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus então nós vemos é numa simplicidade o profeta diz na mensagem humilha-te assim sabe as pessoas que desejam poder e realmente não sabe o que é poder está vendo elas realmente não sabem o que acompanha isto o caminho para cima é para baixo sempre e se você quer poder veja quão humilde você pode ser quão simples somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus e então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho está vendo porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo você está vendo humilhar-se diante dele isso é verdadeiramente poder você me mostra uma igreja que seja humilde verdadeiramente humilde não uma uma arrogância uma igreja somente uma igreja dócil e humilde e eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela é isso mesmo isso é o que se necessita humildade humilhando-nos diante de Deus deixando Deus simplesmente operar através de nós não tem que se fazer muito barulho pode dizer amém amém então aí está a pessoa que tem o favor de Deus é uma pessoa que não está no quadro ela vive uma vida que passa até despercebida não é aquele que estriba em seu próprio entendimento sua própria revelação suas conclusões suas montagens não o verdadeiro cristão o crente genuíno quando ele ouve as coisas de Deus é como disse abacu que ouvi a tua palavra e temi senhor e quando Deus lhe mostra as coisas ele toma aquilo com temor com reverência aquilo é como um peso é como um peso ele sente responsabilidade do trato que Deus está fazendo com ele veja você ele não vai se ufanar se engrandecer se envaidecer o irmão Brana disse que quando eles iam para a lavoura com um carro de boi pegar trazer o produto o carro ia fazendo muito barulho mas quando ele voltava cheio ele vinha quieto quando você olha a lavoura de trigo e o trigo está carregado ele está o que? com a cabeça baixa mas aquele que não tem nada dentro não é? então gemer é uma característica de quem tem o Espírito Santo de quem leva as coisas com verdade então leva as coisas com sinceridade e geralmente são essas pessoas os mais quebrantados quando faz o Deus opera os primeiros vindo ao altar parece que nunca estão contentes com mas são esses os mais espirituais a genuína riqueza da igreja é essas certa vez pastor Valdir contou uma aplicação aqui o rei sei lá o que queria saber a riqueza dos cristãos e prendeu deles e torturou e que era a riqueza onde está o ouro a riqueza dos cristãos o homem disse olha me solte majestade que eu vou trazer isso para ti ele conseguiu a confiança do rei o rei a juramentou e lá foi ele e o que ele trouxe o que foi que ele trouxe homens mulheres às vezes até pálidas magro pobre esfarrapento homens de oração homens de jejum homens de sinceridade e ele disse rei aqui está a riqueza da igreja cristã não é o templo não é as vestes não é os corais não é esse caráter aleluia eu gosto disso é este caráter é esta espiritualidade é o que Deus busca não é beleza é caráter aleluia então veja que a verdade ela pesa sobre aquele que realmente toma toma com responsabilidade não está tomando para se vai descer se gloriar e politiquizar não 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 é isso por isso disse o profeta o caminho para cima é para baixo certa vez conta uma vez eu vi o pastor Joaquim contando que tinha que atravessar um rio e ali tinha um canoeiro veio um sabichão lá um geólogo sei lá o que você me atravessa pois não deixa eu pegar os remodos do barco aqueles dois remos e ele buscou trouxe ali em um remo estava escrito fé e no outro estava escrito obras obras por que que tem essas coisas religiosas aí é porque sem isso nós não podemos atravessar como assim eu vou fazer o exemplo da fé o barco rodeava para a direita agora eu vou aplicar só obras o barco rodeava para a esquerda agora vamos embora fé obras é fé expressada você tem que expressar na sua vida entende o espírito de Deus não está ali igual uma pombinha nem um galho da árvore não ele Deus veio para se revelar de uma maneira clara direta sem barulho né outra vez outro canoeiro o sabichão chegou por ali vamos atravessar sim pois não escuta amigo você estudou geologia nem sabia se era de comer ou não né não senhor sou aqui um homem velho matuto aqui da roça é você perdeu um quarto da vida você estudou geografia você estudou a botânica não meu senhor não sei nada é você perdeu já metade da vida escuta você estudou astronomia isso aquilo pra ver conhecer os céus que você olha toda noite não meu senhor não sei muita coisa disso não pois é você perdeu três quartos da vida e acontece que deu na pedra canoa e furou e o cara disse você doutor sabe nadar não então você perdeu a vida toda você perdeu a vida toda havia acho que uma propaganda esses anos atrás aí numa dessas coisas de comida dois cientistas brigando pela fórmula eu achei que estava magro esquelético discutindo as fórmulas e do outro lado tinha uma foto de um gordão bonito né quem diz que gorda é feia porque aquele comia que ele não discutia e a mensagem não é pra discutir é pra você alimentar e vai adiante aleluia aleluia se você entende diga aleluia agradeça a Deus se não entende diga como diz o irmão brana fala o que está ali porque o próprio irmão brana ele disse que ele nada mais era do que como uma torre de reportagem como um rádio não é o rádio que fala por conta mas alguém usa então o profeta ele nada mais é do que aquele pelo qual chegou a voz de Deus para nós então veja vocês não fica não fique fazendo crochê na cabeça com parágrafos com pontos com tantas coisas ó então quem não sabe fazer crochê não tem revelação eu acho que todo mundo aqui se fosse fazer crochê tinha muita habilidade né mas tem uma coisa eu pelo menos propus em meu coração para minha vida meu povo quando eu vi essas verdades aqui eu li Deus em simplicidade eu propus olha há mais de 40 anos atrás andar na simplicidade olhar quando eu saí a primeira vez com mochila nas costas pregar o evangelho eu batizei tanta gente você sabe ler irmão atilho não você sabe conhece tem algum grau eu não batizei nenhum doutor nenhum grande representação nenhum poderoso um rico olha mas eu batizei tanta gente analfabetos humildes gente que não tinha uma chinela e até não tinha nada para calçar quando ia lavar os pés aquele pesão grande dedão aberto grosso entende um povo simples e eu pergunto a vocês porque hoje depois eu sou velho vou deixar como essa simplicidade pela qual Deus começou a trabalhar e vem trabalhando e me descambar para outras coisas brilhosas parecem brilhantes então você não faça crochê das mensagens quer dizer usando pontos e torcendo e puxando as mulheres sabem quem sabe fazer crochê então quanto mais você faz isso essas montagens para se adaptar a sua forma de ver as coisas porque há pessoas que não pregam a bíblia não pregam a mensagem eles usam a bíblia e usam a mensagem para pregar a si próprios veja você não faça isso porque quanto mais você força mais você se afasta da verdade mais você se afasta da verdade dando um testemunho meu pessoal eu tive muitas dificuldades e tem muita coisa que eu pergunto até hoje mas eu aprendi a levar sempre em oração a Deus aquilo e descanso nisto se eu tiver nessa cidade Deus me dará se eu não tiver eu nunca vou pôr minha vida a risco buscar a resposta eu não sou tão curioso como Eva sabe porque Eva caiu porque parou foi a curiosidade querer saber conhecer então nós observamos irmãos por exemplo na mensagem pergunta e respostas sobre os selos 469 a página pergunta 42 isso é o irmão brana em plena pregações dos selos alguém perguntou a dispensação da graça terminará depois que o irmão abrir o sétimo selo quer dizer depois que pregar os selos termina a graça termina a laodiceia o irmão brana diz o que espero que não 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 amigos não ponha isso na mente agora vejam somente siga adiante colhe as batatas e vão a igreja e adiante e adiante se acontecer de amanhã ser encontrados fazendo exatamente o que é para vocês estarem fazendo não comecem veja quando fazem isto vocês desviam a coisa do propósito para o qual está projetado vocês formam pensamentos peculiares quer dizer próprios e tem suas próprias ideias acerca das coisas não tome sua própria ideia justamente quando vocês se sentarem e ouvirem coisas assim digam obrigado senhor vou caminhar um pouco mais perto de ti está vendo vou caminhar não pare de trabalhar e diga vou vender tudo quer dizer não tome atitude nenhuma está plantando batata siga plantando batata só não embarace com as ramas delas na hora que Jesus chegar você pode andar pronto e dizer olha fica inchada perto dessas batatas lá vou eu viva como se ele já viesse a caminho então viva o mais perto de Deus isso é o que nós devemos buscar com as nossas mensagens igreja usar por que você lê a bíblia para ter conhecimento ou para servir melhor a Deus não é diferente com aquilo que Deus nos deu temos que tomar quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito Santo é viver esta vida de próximo de Deus então a mensagem ainda vamos ler aqui alguma coisa ainda perguntas respostas quando o profeta ele diz quanto mais você imagina mais você se afasta ele pregou primeiro a Deus em simplicidade e depois parado na brecha né a brecha primeiro segundo terceiro quarto quinto e sexto selo daí chegou domingo de manhã ele deu oportunidade à igreja para fazer perguntas sobre aquelas pregações da semana então vieram muitas perguntas porque a maneira que você fica sabendo o que as pessoas estão pensando então o profeta antes dele começar a responder ele disse mas vejam parágrafo 10 na página 418 permita-me só dizer isto agora suponho que essas fitas são somente para nós e assim por diante mas permita-me dizer vejam que vocês não vocês não entendem veja e não é para entenderem de modo que não tente interpretar nada veja não tente colocar sua interpretação vocês somente se afastam mais somente sigam meu conselho se crer em mim agora se Deus me concedeu caí na graça de vocês sigam meu conselho 12 como meu irmão não coloque sua própria interpretação em nada somente continue vivendo uma boa vida cristã porque somente irá se afastar da coisa verdadeira se o fizer está vendo você você somente irá em uma direção que o afasta novamente da coisa e todos vocês estão conscientes e sabem que há algo misterioso acontecendo e está acontecendo e eu sei o que é agora não estou dizendo isto por capricho é a graça de Deus que me permite saber o que é é algo que é tremendo e se deu agora mesmo e de jeito nenhum há como vocês verem isto mas digo solenemente com esta bíblia na mão que sei o que é foi-lhes dito antes assim simplesmente não tentem colocar nenhuma interpretação mas somente creiam em mim como seu irmão estão vendo estamos vivendo em uma grande hora estamos vivendo em um tempo onde bem estamos agora somente seja humilde seja um cristão e tente viver para Deus e viva honestamente com seus semelhantes e ame os que não o amam não tente fazer nenhuma veja você faz você torna isso uma coisa misteriosa e estraga o verdadeiro programa de Deus está vendo a igreja não é para vocês saberem dessas coisas assim não coloque nenhuma interpretação em nada estão vendo simplesmente sigam em frente e se lembre do que lhes foi dito vivam uma vida cristã vão a igreja seja uma verdadeira luz onde quer que estejam e ardam por Cristo e digam as pessoas como o amam e seja seu testemunho com amor o tempo todo com as pessoas estão vendo porque se não fizerem assim vocês se redarão com alguma outra coisa por aí e então estarão fora do caminho trilhado veja toda vez que tentaram fazer isso fazer isto aconteceu assim está vendo assim não 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 tente dar nenhuma interpretação e especialmente esta noite quando esse selo que é o sétimo selo ele é prega a noite for apresentado diante de vocês especialmente o sétimo selo veja não tente interpretá-lo apenas siga em frente e seja humilde e continue exatamente com a mesma mensagem simples o sétimo selo especialmente o sétimo selo vocês já observaram que todo todo o ismo começa com interpretação em cima do sétimo selo todos todos eles não discute o primeiro não discute o segundo tudo está bem não discute semente da serpente batismo e não discute mas quando chega no sétimo selo cada um quer revelar o que não foi revelado dizer o que não foi dito e aí é onde começa o que os problemas por isso disse ele especialmente nesta noite quando esse selo for apresentado diante de vocês não tente interpretá-lo daí ele diz no verso parágrafo 20 que ele nada mais era do que um posto de escuta entende como o rádio ele ouvia e passava agora mas agora por exemplo para o homem comum tem se levantado tantas seitas e clãs devido a pequenos derramamentos do espírito a ponto que o povo fica todo inquieto compunhado de coisas sai e dá início a outro pequeno movimento e você sabe e coisas tais está vendo mas você não vai querer fazer isso está vendo agora lembre-se somente permaneçam da maneira que está quer dizer não saia não faça grupos não divida não rompa irmandade não faça proselentismo com ideias com interpretações e essas coisas alguns se sentem seguros em interpretações e vai segurando e cada dia tem que ter uma coisa nova a segurança genuína irmãos é ter o espírito de Cristo não é ter pensar que tem sabedoria agora não interprete nada se Deus quiser que você saiba algo ele o enviará a você está vendo o que é importante irmãos é você ser um filho é você ser uma filha de Deus porque Deus tem seus filhos em todos seus programas agora se não é filho como vai estar nos programas de Deus então seja um bom filho uma boa filha né então nós vemos que logo mais deixa eu me seguir aqui já estamos indo para o final como o irmão Brana disse que ele era o posto de escuta daí a noite dia 17 de março de 63 ele pregou é 23 né foi de 17 23 de março ele pregou o sétimo selo então no sétimo selo ele chega a dizer o seguinte que ele teve pela manhã depois das perguntas e respostas vocês podem ver que ele tem uma fila de oração e ora pelo povo ele ora pelo povo por que ele diz que a mente dele estava tão confusa porque as coisas que veio para ele era contrário aquilo que ele pensava e você sabe se você tem um acidente de carro na hora você não percebe mas depois você analisa aquele negócio depois você analisa melhor então é depois dos selos que ele pode analisar e ver melhor não enquanto ele estava sendo revelado falado ele era um posto de escuta ele falava entende então nós entendemos que depois que se passa que se analisa e vê melhor as coisas não é assim quando ele pregou o primeiro ele não sabia do segundo pregou o segundo não sabia o terceiro quando ele chegou no sexto selo ele pôs dentro de Mateus 24 e quando e daí ele diz veja Jesus chegou no sétimo porque o sétimo é aquela meia hora de silêncio houve silêncio geral Jesus ele não falou do sétimo ele levou em parábola dizendo que aliás ele chegou a dizer mostrou a figueira e disse mas o que aquele dia e hora ninguém sabe eu quero dizer para vocês irmãos o que que eu olho no sétimo selo você diz meu febrônio o que que é o sétimo selo aquela meia hora de silêncio eu digo aquela é a hora da vinda do seu Jesus que ninguém sabe para mim basta antes eu não sabia agora eu sei revelar é uma coisa e cumprir é outra coisa não quer dizer por uma coisa ser revelada que ela se cumpriu e as vezes você pode confundir dizendo que isso não foi revelado porque não se cumpriu por exemplo o sexto selo se cumpriu não foi revelado entende o quinto selo almas debaixo do altar se cumpriu todo ele não mas sabemos que é o judeus que morreram durante todos os séculos e que falta ainda alguns para completar o número você tem que entender esse assunto de alguém chegar e dizer isto é isto e pronto acabou irmãos é perigoso é perigoso que você principalmente quando não tem o assim diz o senhor a coisa concluída são conjecturas interpretações e aquilo morre com o tempo é um fogo de palha parece que vai incendiar o mundo mas aquilo daqui um pouco vai morrendo nada melhor do que o tempo falar o tempo falar então quando ele pregou o sétimo selo ele fala que ele teve um esculto de cura depois ele fala sobre apocalipse 7 aqueles os 144 mil porque está antes de apocalipse 8 não é e quando ele chega em no sétimo selo daí ele somente lê e logo depois ele diz devemos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas isso mesmo as coisas escritas no livro dos sete selos selado do plano da redenção desde antes da fundação do mundo tudo é consumado é o fim é o fim do mundo quer dizer o sétimo selo não é só o dia da vinda de Jesus ele abrange muitas coisas é o fim do mundo que está se debatendo é o fim da natureza que está se debatendo é o fim de tudo é o fim das trombetas é o fim das taças é o fim da terra e até mesmo o fim do tempo o tempo não será mais né então ele segue falando sobre isso aqui daí ele diz é como você soltar um rojão no ar ali há uma explosão e saem 5 outros rojões e ele explode e sai mais 5 explode e sai mais 5 quer dizer de um rojão vamos para 5 o segundo estouro vai para 25 o terceiro estouro vai para cento e pouco eu pergunto você vai dominar todo este leque? então é onde se cria trilhas e diz isto é isto e aí é onde está errado o sétimo selo é Jesus Cristo irmãos ele é Jesus Cristo vindo é o plano da salvação desde o Éden um dia eu vi um dos grandes pregadores do Brasil dizendo o sétimo selo é o irmão Brenna isso é uma blasfêmia que tal o irmão Brenna você é o sétimo selo ele ia cair duro dar um ataque de coração entende? o sétimo selo é Cristo desde o jardim do Éden o cordeiro é o plano da salvação bem já falamos isto mas o que eu quero dizer a vocês é que o sétimo selo depois que o irmão Brenna pregou ele depois esteve pondo um conselho final e mandou que acrescentasse aos selos ele disse assim parágrafo 399 do sétimo selo e aqui quando o sétimo selo quando ele o abriu ele também o omitiu novamente veja deste modo vemos que ele é um completo mistério portanto ainda não é hora do mistério ser conhecido isso é o que dá chance para tanta gente querer mostrar o que é portanto chegamos até aqui e o resto dele será conhecido bem na volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para sua noiva quer dizer falando da hora o dia e a hora ou o que quer que aconteça naquele tempo agora até aquele tempo vamos somente olha bem orar viver vidas cristãs boas e retas esperando pela sua o que está escrito aqui vinda é o conselho olha o sétimo selo olha o fim dele olha o conselho viva uma vida quieta tranquila entende e agora se esta fita vier a cair na mão de algumas pessoas em alguma parte não tente fazer qualquer tipo de ismo dela ele sabia né a única coisa que você deve fazer somente continue servindo a Deus porque este grande segredo é tão grande que Deus nem mesmo permitiu que João escrevesse isto soou como trovão mas ele sabendo diz prometendo nos que ele seria aberto mas até este momento não está aberto quer dizer não está cumprido mas o que ele nos aconselha viva o que uma vida que você sempre viveu diante de Deus então irmãos quando alguém sabe chão chegar e dizer você conhece astrologia geologia e tudo mais dia 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 não não conhece nada você conhece os trovões e como aplique quem é e como não é se você não conhece não se sinta inferiorizado não não sabe explicar não tente dar explicação seja tem pessoas que não sabem o que é a diferença de atos 2 38 e Mateus 29 18 como que é 28 19 não sabe explicar a diferença batizar em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e em nome de Jesus mas você foi batizado não é ou você entende tudo para ser crente tem que entender tudo Deus te permite ver saber aquilo que você necessita para praticar praticar não é entender quando os apóstolos queriam alguém Jesus estava conversando atos capítulo 1 que eles deveriam ir a Jerusalém olha onde estava a cabeça do nosso irmão ali interrompeu Deus falando para perguntar Senhor vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel Jesus em outras palavras disse olha não vos compete saber os tempos e estações que meu pai estabeleceu o que você compete até agora é ser cheio do Espírito Santo e não se preocupar com essas coisas irmão Brana queria falar sobre as trombetas né Deus disse para ele isso não pertence aos gentios isso é para Israel ele ficou emburrado ele ficou preocupado ele foi irmãos viva como Deus te chamou na vocação que Deus te chamou permaneça e não se sinta diminuído diante de qualquer sabichão que possa aparecer hoje amanhã ou qualquer tempo o que Deus ele está olhando não é o quanto você sabe da palavra conhece mas até que grau ele vive na sua vida essa palavra vive em você e o importante é depois que o irmão Brana pregou os selos começou com simplicidade logo que ele foi pregar o primeiro culto fora ele pregou Deus em simplicidade ou para mim fechou e mesmo enquanto ele pregava os selos ele dizia tudo está baseado na simplicidade então ame a Deus sirva a Deus caminhe com Deus tenha uma vida de fidelidade de amor a Deus de oração de comunhão e não se perturbem com coisa nenhuma ensine seus filhos a viverem amar e servirem a Deus e dá o seu melhor mas quando vem perguntas coisas se Deus te dá resposta está bem se não não force os teus miolos não crie imagens não crie caminhos não crie não crie como diz ele seus pensamentos você tem que se controlar se você se preocupar com mistérios você vai terminar sabe como misterioso misteriosa é isso que acontece que Deus abençoe então o que é que devemos buscar na mensagem eu olho isso o irmão Febroni não entende de nada toca no orgulho da gente né olha não quero dizer não quero dizer não quero dizer nada siga o caminho que entende deixa eu então bem quieto tranquilo vamos ver quem chega lá amém eu recordo uma certa vez eu termino eu estava pregando na igreja de um colega numa quarta-feira igreja de pastor João Manuel eu terminei de pregar falei ali falei sobre o sinal Cristo você viveu a vida porque minha comida é essa é arroz com feijão quando mistura é feijão com arroz né é por aí veio um jovem de lá e que eu falei errado e que o PPP PPP daí eu de onde você é? quem? ah tá tá é porque ele estava ele tinha uma interpretação havia uma doutrina aí que já morreu tá agonizando né tá no tá na UTI já 99,9 morta porque isso vem assim tal de retorno ou ressurreição ordenada essa bagunça toda que você derruba só com um versículo bíblico a Hebreus 9,27 ah o homem está ordenado morreu uma só vez e pronto não volta pra revelar os trovões e revelar e fazer isso você não encontra isso isso é espiritismo então veja vocês e aquele jovem veio me chamar a atenção e o pastor estava perto ele era de outro campo eu falei filho faz assim se você estiver certo você vai no arrebatamento e eu fico não há problema agora eu só quero te dizer uma coisa eu sei aonde eu estou é isso aí irmãos dali uns tempos sei lá o que o coitado morreu até de AIDS calcula e discutindo então veja vocês irmãos vivam o melhor que você pode aonde Deus e não se perturbe enche-se do espírito a vida o cristianismo hoje é a vida no grão não na palha é no grão o grão é você cuide para o caruncho não comer se mantenha diante de Deus tenha vida vida a si mesmo a vida de Deus e não se preocupe amém que Deus abençoe fiquemos de pé vamos agradecer a Deus eu quero terminar com orando por essas pessoas que está com problema né e temos aqui um visitante Albino também ele é presbítero da igreja só o Senhor é Deus né bem vindo entre nós irmão irmão Juliano sua esposa bem é muitos tipos de problema doença e tanta coisa errada Deus sabe quem esses nomes daqui e vocês que também tem os seus pedidos levante suas mãos aí para adiante de Deus vamos a igreja vamos orar com o pastor Daniel e assim aproveitar e encerrar esta reunião precioso Deus e eterno Pai primeiro lugar Senhor obrigado pelo conselho do Senhor esta noite e que isso possa o Deus descansar em nossa alma para vivermos uma vida quieta Senhor em comunhão contigo Pai agora diante de Ti esses pedidos os quais o Senhor conhece esses representados aqui em minha mão e aqueles que levantam a mão ali dizendo Senhor lembra de mim Pai no nome de Jesus Cristo nós repreendemos toda a enfermidade todo o mal que perturba Pai que eles sejam libertos curados abençoados Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e que também o Senhor nos dê uma semana abençoada guarda o Teu povo guarda os Teus filhos livra de todo o perigo Pai em nome de Jesus todos lhe pedimos amém